Tá pirocada na bolsa da tela, tá pirocada na bolsa da tela, tá pirocada na bolsa da tela, tá pirocada na bolsa da tela Chiqui trombei toda delicinha, aqui na KITTU Hoje nós banca, paga o que quiser, mas no final cê vai tomar pediu Dose de Jack pra comer sua check, dose de Black pra comer seu cu Dose de Jack pra comer sua check, dose de Rui final Essa puta safada jogando pra mim, hoje eu te boto bem gostosinho Essa puta safada jogando pra mim, hoje eu te boto bem gostosinho Deixa eu pegar essa porra da minha pirata, aceitando gostoso, olhando pra mim Te trombei toda delicinha, aqui na KITTU Hoje nós banca, paga o que quiser, mas no final cê vai tomar pediu Dose de Jack pra comer sua check, dose de Black pra comer seu cu E talvez cheia de tesão, que o couro vai comer Vai achando que é de graça que eu não iria te comer Vai achando que é de graça que eu não iria te comer